Função. Quando eu vejo um negócio desse tipo aqui, olha só que bacana. F, quantas vezes você já não viu isso, né? F de x é igual a 2 vezes x mais 3. Quando eu vejo um negocinho desse, com essa orelhinha aqui, esses parênteses aqui, esse negocinho aqui se chama função. E a ideia dele era o seguinte, o cara que inventou essa parada aqui, esse jeito de escrever, dizia a ele que ele conversava com Deus, que Deus falava um número para ele, ele enfiava em todo lugar que tem x e ele soltava um resultado. Professor, eu entendi. É o seguinte, o cara achava que conversava com Deus. Aí ele falava assim, ó, Deus fala para mim números. Eu ouço números. Esses números entram dentro da minha cabeça. Eu faço umas contas com esse número e solto um resultado. Então, dizia a ele que Deus, às vezes, falava assim, F de 1. Ele põe a 1 em todo lugar que tem x. Eu falei em algum lugar? O que eu falei? Em todo lugar. Todo. Aqui eu só tenho esse lugar. Mas eu poderia ter vários lugares. Então, ele ouvia Deus falar 1, ele fazia a conta. 2 vezes 1, 2. Mais 3, 5. Quer dizer que F de 1 é igual a 5. Tá, professor? Eu não entendi nada. Esse cara era doido. Com certeza. Porque ele dizia que Deus, às vezes, falava para ele F de 2. Aí ele colocava 2 em todo lugar que tem x. Olha aqui o x. Ele colocava e fazia a conta. 2 vezes 2, 4. Mais 3, 7. E aí ele ouvia F de 3. E colocava 3 em... Entendeu, né? Todo lugar que tem x. 2 vezes 3, 6. Mais 3 é igual a 9. Quer dizer que F de 3 é igual a 9. F de 2 é igual a 7. F de 1 é igual a 5. E eu poderia falar F de 4, F de menos 1, F de 12. Eu poderia falar o número que eu fizesse. Eu só tinha que fazer uma coisa. Enfiar em todo lugar que tem x, fazer essa conta e chegar no resultado.